Eu sou o mentor intelectual supremo de toda a coletânea de tilinhas da lontra louquaz e do camundongo jovelino. Você se lembra? Em Blumenau? Quando eu criei o camundongo jovelino. Foi um dia fantástico, uma emoção sem igual. Eu estava andando pela minha residência, meu hotel, hotel room, apartment, casinha, estúdio, quando quase recebi a impressionante, inacreditável quantia de quatro mil cruzeiros. Bom, eu postei um cara de palhaço, olhos de luar, olhos de... Uma espécie de camundongo. Ou melhor, um rato. Ou ratos. Meu nome é James. Cartunista profissional. Eu quero dizer que eu me sinto emocionado. Eu sinto muito, mamãe. Eu tenho uma boa noite, galera do... Ops. Ops. Não, peraí. Eu tenho uma boa noite, pessoal. Ops. Ops.